Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem. Aqui o meu grifo, de boa, tá ligado? Estou aqui com frio, mas estamos aí, cara. Agora, gostaria de estar mostrando pra vocês mais uma dica, lembrando que eu estou usando o sistema God e também o sistema de Infinite Stats. Por que galera? Porque como vocês sempre estão pedindo alguma dica agora no mapa Ragnarok, então eu vou mostrar o máximo que eu posso pra vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês é a localização, né, aonde eu estou. Deixa eu ver aqui, câmera orbital, não, não é câmera orbital, metralha. É essa câmera aqui que eu quero, tá? Mas, temos um GPS atendendo a pedido da galera, ó. 46, 46.1, 53.4. No caso seria latitude 46.1 e longitude 53.4. Galera, onde eu estou, galera? Eu estou no gelo, tá? Vocês podem ver, eu estou no gelo, na parte gelada aqui do mapa do Ragnarok. Aonde encontramos ali uma criança muito, mas muito pedida por vocês, cara. Ali, ó, dá uma olhada ali na frente. Encontrei um Ice Ivern, galera. Isso mesmo, vocês estavam pedindo metralha? Eu quero saber a localização do Ice Ivern. Nós não estamos achando. Então, eu resolvi estar dando uma pesquisada aí, dando uma olhada no mapa e achamos. E, galera, ele... Vamos mostrar de novo. Ó, 45 barra 4. 54 barra 7, que no caso seria longitude e latitude, tá? O pessoal havia pedido para mim... Olha só, ele... O louco, cara, deu dano no meu bicho aqui, cara. Deu dano e deu dano bonito. Deixa eu deixar o meu bicho aqui, meu dino aqui. Porque eu esqueci de colocar o modo God no meu dino. Então, eu vou deixar ele aqui. E vou dar um Force Tummy nele para ver como que ele é, cara. Como que é o sistema aí do Force Tummy. Como que ele seria... Como que ele vai agir aí com a gente aí. Vamos lá. Chega aí, tio. Oi. Cara, ele paralisa as presas dele, é isso? Cadê, cara? Você? Ah, tomei o bicho aqui sem querer, cara. Tomei? Tomei, tomei. Pronto, galera. Já é nosso. Quero saber aqui o que ele tem de diferente. O pessoal está doco para pegar ele. Vamos lá. Estamos aqui com o Ice Revern. Dá uma olhada aqui. Olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o ataque dele, o que muda. Olha lá. Ele paralisa a sua presa temporariamente. Olha lá. Olha lá. Paralisa temporariamente. Isso daí vai ser bom para a Tummy, tá? Olha lá. Ele paralisa mesmo. Não tem essa. É gelo em cima de gelo. Vamos ver aqui. Eu vou parar aqui. Cara, eu vou colocar aqui um Infinite Stats só para a gente conseguir. Infinite Stats. só para a gente conseguir ver, né? Com a situação dele estar no chão aqui. Vamos lá. Beleza. Espera aí. Deixa eu sair daqui. Eu quero ficar de frente com esse bicho aqui para ver o que acontece. Vamos lá. Caraca, matou, cara. Não teve nem jeito. Matou. Bom, galera. Vamos dar uma olhada nas especificações dele aqui. Cadê? Não. Isso aqui. Isso aqui. Beleza. Vamos lá. Olha lá, galera. A vida dele. 7 mil, né? Estamina. 771. Oxigênio. Comida. 8 mil. Peso. 3 mil. O dano dele de combate é um pouco baixo, mas dá para ir. E no caso, a velocidade dele é aquilo ali mesmo que vocês já estão vendo ali, né? Vamos ver aqui. Cara, então, basicamente isso aí é o dino que todo mundo estava pedindo para a gente estar buscando aqui. Olha lá, galera. Ele fica meio que paralisado com o sistema. Olha lá. Ele fica bem lento, ó. Está vendo? Ó. Olha lá. Ele fica lento. Quer dizer, automaticamente você consegue dar uma semi-paralisada no personagem, ó. No bicho que vai te atacar. E mata também, né? Dependendo da rajada, mata também. Então, isso daí é bom, galera. Para, tipo assim, você que está jogando você e seus amigos, você vai dar uma rajada e o cara fica metendo flecha para tentar domar. Logicamente que isso aí é um pouco meio arriscado, mas vale a pena lembrar que dá para fazer isso daí sim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto para ajudar a gente na divulgação. Tamo junto, é nóis. Valeu, MetaLegamer, com mais um vídeo para vocês. Tem. Obrigado.